E aí Cadê o carregador aí pra dar esse bicho pra carregar ali? Descarregado 32% Eu tô vendo que tá com 90 e tá com 9,5% As flores aí, ó, pode passar bastante, não vai dar nada Hoje vai ser grande Hoje vai ficar mal, velho Aqui no barco Vai ser carregado já não Vai ser carregado já não Ok Ei, será? Ei, será? Ei, será? Como é que funciona? O que nós consumimos aqui E aí vai todo lá naquele Nura E nós vamos pagar o aqui ou é lá? Aqui, né? Nesse aqui, né? Só Sei que era lá naquela entrada aqui Só, só Qual a blusa dele, João? Tchau, aquele picô O próximo Eu vou pagar o seguinte É assim mesmo, hein? Vamos lá!